Uma palavra ao vereador, sou, é Dilson Ferreira. Senhora Presidente, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ficar bem aí, eu vou ficar bem. Diretora. Senhora Presidente, eu deixo isso aí em cima do Fausto Franco. Essa indicação, eu venho fazendo ela desde o 2013. Então, se já está em andamento, não estão chamando o vereador, que é o autor da indicação. É igual quando está no governo do Estado, é obra G de governo do Estado. Então, é muito importante, já que está em andamento, só não está chamando o vereador, que é o autor da indicação. E eu tenho como provar, estar nessa casa, desde o 2013, que eu venho lutando, reiterando a indicação do lei do Marieta Penha. Coisa que a secretária que hoje está na... da mulher, nem secretária era. A prefeita Ana Gramacho não tinha, não estava na gestão ainda. Então, eu venho, fiz a indicação, eu venho reiterando. Então, se já está na conclusão, o vereador da indicação, só não está avisando ao vereador do autor, que é... Que vem lutando por essa causa. Eu não quero levar os outros, não, os pontos, que ganham a população. Agora, na hora de dia, prontinho, eu vou poder pronunciar, falar... Eu posso ir para o programa do Varela, do Volcão, do Adelso, jovem, jovem. E falar para a indicação, nossa, desde o 2013, a deputada mulher, nem deputada era. E chamar a major da PM que fez o projeto. É muito importante. E essa indicação, vereador do Volcão, é simples. É só flotar uma patrulha, que tem policial militar, bota uma capitã mulher, homens, acompanha as lutas da viatura. De 15 em 15 dias, ela vai fazer uma visita de rotina, vai para as pessoas vítimas de ameaça, pergunta, o seu companheiro está vindo aqui. Ah, ele passou próximo aqui, daqui a pouco já risca a cadernos. Não passa, não. Até, e se ele insistir muito, dá para ele um botão do pânico. Quando ele começa, vai a quebra de ela, ela já aperta o botão do pânico, que começa a gravar, já manda um alerta para a viatura, já começa a apitar, já é perto da viatura, daqui a pouco chega a viatura na casa. A questão de ordem do presidente, solicitar a corrogação do horário. Enquanto se ela é a sessão. Com a porta, vereador do Volcão. Ah, desculpe. Em discussão, o requerimento de voto para o aprovamento do horário dessa sessão, até acabar a sessão. Em discussão, no avião do orador, o orador escrito em vocação, que eles e aquelas que aprovam o requerimento do vereador Roque, permaneça como estão, e o requerimento aprovado. Continua, vereador. Eu, vossa excelência, não estava aqui, eu tive a liberdade de iniciar o processo de discussão acerca da proposição do vossa excelência, dado a magnitude desse sentimento que o vossa excelência carrega, desde a outra legislatura, e salientar que, no primeiro ano de gestão, vereador Dr. Manuel, da prefeita Moema Gramacho, nós tivemos um grande grande nesse município, vereador César, que foi a criação de um departamento. Não foi uma delegacia especializada, não. Mas foi um departamento que foi criado aqui na delegacia do centro, né? E houve, naquele momento, muitos casos resolvidos. Não foi uma patrulha da Lei Maria da Penha, não. Mas foi um departamento separado, apenas para cuidar da questão dos casos de violência contra a mulher. E olha, o que é grande do que está? Então, é preciso que isso retorne, e aliado a essa proposição de vossa excelência, eu acho que nós vamos ter um índice bem diminuto, dado a efetividade dessa situação. Parabéns. E também quero parabenizar a secretária que vem se esforçando para que aconteça essa indicação, a deputada do bem, e, quando inaugurar, por favor, chame o colega meu, o vereador Desperreira e o vereador Fausto Franco, seremos lá de toda unidade, só falar assim, não, pode ir cá, são nossas. E chamar a major, que é a presidente coronel hoje da PM. É muito importante, e quem ganha é o povo. Obrigado, senhor presidente.